Ai meu Deus do céu, essa garrafa de René-Chi eu não sei se é tão boa. Hum, será que eu devo beber? Eu queria beber essa René-Chi sozinha, mas aqui tem várias pessoas. Eu sou meio das trevas e tem vários demônios aqui rodeando a minha casa. Ai, peraí, peraí, tem um demônio da mosca aqui, que vem. Demônio da mosca. Sai, 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 sai. Ai pronto, tirei essa capeterada daqui, agora eu vou poder beber a minha René-Chi. Ai, peraí, fiquei louca, me deu uma vontade doida de mauriciar. Eu vou querer mauriciar sabe com quem? Vacinar na galera com a minha faquinha. Principalmente o bebê, o bebê mutando, aquele nosso filho capirotinho. O bebê Homem-Aranha na verdade, o filho do Homem-Aranha pra ver se o Peter Parker fica agamado por mim. Vou vacinar essa criança, vou meter um teleposte daqui pra direto pra Nárnia. Eita preula, parece que a Ravena Bruxinha bebeu o René-Chi e ficou bem doidinha no pique do Maurício. Yeah, filhão, tamo boladão aqui na balada do Spider-Man e do Sr. Stark. O Sr. Stark vai ameaçar, seu idiota. Tô dançando igual uma... Que isso, filho? Quem disse que eu falei pra você não falar mal do Sr. Stark? Ele é um deus. O Sr. Stark é o meu papai. Nessa máscara aqui, ó, muito feio. Ai, olha só, bebezinho, você fica na sua, tá ligado? Porque, olha só, eu te trouxe pro Cyber Bar pra você ficar de canto, dançando com o papai e curtindo o batidão. Mas você foi encapetado e não cala a boca, pô. Eu quero uma garota pra beijar. Eu quero uma garota... Ai, meu Deus, essas crianças de hoje em dia estão muito avançadas. Galera, sejam bem-vindos a mais uma aventura super divertida aqui no canal Brick Games. Pra quem não sabe, tem três vídeos super legais todos os dias que saem por aqui e você não pode perder as nossas incríveis aventuras. Já vai deixando seu joinha nesse vídeo porque ele vai ser muito sensacional, eu tenho muita certeza. Tamo junto e agora bora ver o que o Homem-Aranha, o Bebê-Aranha e a Bruxinha Ravena do Maurício e Moura vão fazer aqui no canal. Ai, ai, tá, filho. Eu tô com uma vontade de apertar o botão vermelho. Não, filho. Se você apertar o botão vermelho, você vai ser ejetado para fora daqui e eu nunca mais vou te encontrar, filho. Você vai ficar na deriva. E eu não vou precisar tomar vacina, graças a Deus. Não, filho. Não. Droga, eu perdi o meu filho e agora eu nunca mais vou encontrá-lo. Ele pode estar em qualquer lugar em apuros agora. Droga, volte aqui, Bebê-Aranha. Galera, parece que o caldo do Bebê-Aranha engrossou. Ai, 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 eu acabei de cair. Ai, meu Deus, eu não deveria apertar o botão vermelho. Se bem que foi legal. Que lugar é esse que eu apareci? Nossa, esse lugar tem um monte de mato e essas coisas e é colorido. Me deu vontade de chupar uma fruta. Fruta, quem sabe comer uma fruta, uma maçã, quem sabe uma manga. Eu vou ficar igual o caldo chupando manga. Vou comer uma manga e chupar uma uva. Agora só basta eu encontrar uma vendinha, né? Uma tia que venda frutas. É, galera, que loucura. Parece que o bebê do nada ficou com uma vontade insaciável de comer frutas. Tudo bem, isso faz bem para a saúde, né? Ah, 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 fruta, fruta. Ah, peras, melões, maçãs, frutas e nudes. Nudes? Tem nudes aí, tia? Eu quero nudes. Oi, eu estou vendendo frutas de todos os estilos aqui para você. Toma, garoto. Por que você é bruta, tia? Eu quero nozes. Olha, eu vendo frutas de todos os estilos aqui para você, bebê. Mas por que a Aviva está vendendo fruta? Você não tem superpoderes e está trabalhando nessa espelunca? Nesse multiverso eu não tenho superpoderes porque o Júlio Nib não fez um mod para mim. Ah, mas ele é um trouxa. Ei, tia, eu vou querer. Você não tem manga. Manga? Deixa eu ver aqui no estoque. Manga, 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 manga. Credo, você... Manga acabou, manga acabou. Só tem uva. Hum, deixa eu pensar em outra fruta. O seu pêssego, eu posso ter um pêssego? Você gosta de uma vacina, bebê? Ah, o quê? Claro que não. Não, não, não. Não, não, não. Você gosta de uma Pfizer, Pfizer, está passada. Não, não. Não, Pfizer. Ai, tia, eu vou explodir essa bosta, hein? Eu vou tomar vacina, bebê. Vai tomar vacina, Gabi. Ai, não, 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 não. Não vai me vacinar. Vai me vacinar nunca, hein? Vai tomar vacina, menina. Eu vou, tia. Você tem que tomar vacina, Toma. Não, não, tia, não. Eu vou tomar vacina. Toma uma molhada. Que delícia. Eita, Priula. O que será que vai acontecer com o efeito colateral dessa vacina? Será que o bebê vai virar um jacaré? Vamos ver isso daí. Ai, eu tô sentindo uma coisa entrando por dentro de mim. E tá me fazendo... Ai... Poder. Podre. Eu acabei de virar um calapeto. Calapeto. Eu sou muito mal. Vou quebrar toda essa cidade, porque agora eu tô vacinada da façada, né? Vou passar e aboname todo mundo. Vem cá. Ha, ha, ha. Agora que o bebê está amaldiçoado com minha vacina, eu vou poder dominar o mundo. Toma, Maurício. Ha, ha. Ai, ai. O caldo engrossou. Ha, ha, ha. Multiverso. Oh, psst, psst. Beleza. Parece que eu cheguei no multiverso do meu bebê. Agora só falta eu encontrar ele. Ei, Ravena, bruxinha. Devolve o meu filho. Cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Toma. Jorge, peguei ele. Calma. Toma aqui. Toma você, Jorge. Toma aqui, Jorge. Volta aqui. Deixa eu falar aqui. Jorge. Ai, meu Deus. Ai, Ravena, cadê o bebê Homem-Aranha? Calma. Calma, deixa eu falar uma coisa. Eu fiz uma fruta pra você. Olha aqui, bem no cantinho. Eu não quero fruta. Eu falei pra ele, não aperta. Olha ali. Hã? Ah, você tá me zoando, Ravena, bruxinha. Uau. Eu peguei o seu filho e dei uma vacinada nele. E agora ele virou do mal. Ah, isso não pode ser. Toma aqui então, bruxinha. Vou te derrotar com a minha Big Beta do Homem-Aranha. Toma. Ah, derrotou. Ah, soco na cara, seu otário. Eu sou mais rápida que você. Ah, toma. Toma. Opa, toma. Volta aqui. Toma, bruxinha. Não, toma. Ai, deu um pau na minha cabeça. Ai. Yes. Ai. Ai. Pronto, agora eu vou atrás do meu filho. Droga, eu não posso deixar meu filho em apuros. O que será que deve estar acontecendo com o bebê? Filho, cadê você? Meu filho. Hã? Que merda de nome é Robinson. Ah, quer saber? Eu vou explodir essa desgraça. Não, filho. Pronto. Não, filho. Não, filho. Vou ter essa planta lazarieta. Ai. Só porque o nome do vereador é Robinson. Robinson, que nome estranho. Tinha que ser Robinson e não Robinson. Ah, e filho, você tá muito malvado. Você tá com simbionte porque a Ravena te hipnotizou. Toma aqui, filho. Bastão mágico. Antissimbiótico. Toma. Não. 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 Yes. Por que eu tava chupando lá? Não vale o senhor tirar esse poder. Bosta de mim. Vamos barrar. Robinson até que é legal. Graças a Deus eu consegui salvar o meu filho. Galera, parece que a aventura de hoje foi super legal. O Homem-Aranha conseguiu salvar o seu filhinho Bebê-Aranha. E deu tudo certo no final das contas. Espero que vocês tenham se divertido, dado risada com a gente. E tamo junto. Até a próxima brincadeira no canal Quick Games. Valeu, falou e fui. Pau.